Então hoje nós vamos conferir as notas de atualização em Sanky's Awakening, né? E também vou apresentar pra vocês o PVP Melee, que nós teremos essa semana. Algumas sugestões que podem se destacar com o PVP Melee, Rainha da Morte. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Nen de Sanky's Awakening. Então bora dar uma conferida. Então, aqui nós temos a notas de atualização. Em notas anteriores, eles falaram que vai ter um novo servidor amanhã, 135. Não dá pra saber se é cabeça que chave, só entrando lá pra saber como é que vai ser. Então a galera que tá aguardando aí um novo servidor, amanhã é o dia, beleza? Então vamos conferir as notas de hoje. Teremos aí as evocações do Sukiyo, beleza? Então eu já até vou deixar nos cargos aqui como pegar banner com aproximadamente 350 gemas. Se você ainda não viu esse vídeo, deixarei aí nos cargos pra você não flopar aí a sua conta. Na minha conta principal vou dar 40 diários, vou postar lá no meu canal Nen Lives. E na minha principal, amanhã, à noite, à minha secundária, vou gastar gema até pegar ele, que lá a gente tem mil gemas. Inclusive, no meu canal de lives, eu postei ontem, né, a live do Eustiano, a Iória Despertado e também o meu Hypnos Despertado. Além de jogar com a Violência Diária, level 5 também. Se vocês não viram essa live, quiserem ver aí um pouquinho de PVP, cola lá e não esqueçam de se inscrever também. Link na descrição. Eu vou deixar no comentário fixado também essa live aqui, pra vocês verem quem quiser ver aí um pouquinho de PVP do Nen, beleza? Voltando aqui, nós teremos o evento do Caçador de Tesouros, né, que é um evento que a gente pega altos itens aleatórios, que deve vir aí Upskill do Sukiyo, livro de habilidade, deve vir também a sua skin, talvez, né, aqui não foi formato se vai ter skin do Sukiyo ou não. E também deve ter Cosmo SS duplo speed, né, que muitos splitplays não pegam, mas é um evento que eu gosto, porque é um evento que você ganha muita recompensa em um minuto. Então, eu acho da hora, mas a galera não curtir. Na Roda da Fortuna, é um evento meio meh, mas pode ter alguns meses aí que alguém pode ter mais sorte e um semestre sem sorte. É, evento peitinho, pra ter o volume de habilidade do Sukiyo, teremos o PVP Mili, Rainha da Morte. É, que PVP Mili é esse, né, hein? Então, eu tenho dois vídeos aqui de PVP Mili, Rainha da Morte, no canal, vou deixar os dois no CAG, um quando eu gravava pelo celular e um quando eu gravava pelo PC, né, tem aqui o tempo, a mais de um ano e a dez meses. Beleza, ó, vamos o... a mais de um ano, que eu não tenho... como é que fala? Vamos fazer uma propaganda aí. A mais de um ano dá pra eu ver aqui a descrição, que não tá com a Khan. A inóspita, beleza, ó. Neste modo de jogo, todos os cavaleiros terão 20% do seu PV deduzido no início de cada turno. A quantidade deduzida é aumentada em 10%. Então, é isso, vai... é... vai arrancar aí 20% do PV, todo mundo, no início da rodada, né? Então, a partir da rodada 2, se não me engano, nem lembro se na rodada 1. Então, agora nós vamos conferir aqui o próximo, que é o Desejo de Renancer, né, que é a Benção do Renascimento, do evento da Katia, onde a gente pode criar os nossos cosmos, e o Jogamento Baurin, que é esse evento aqui, que é aprovação de caçadas, como ficou em PDBR, que deve fechar hoje, né? Se você tá querendo alguma das recompensas daqui, eu acho que o único interessante é a gema avançada aqui, que você tem até hoje. Então, aqui ele também teve minhas perguntas e minhas respostas. Como usamos os cupons de desconto do Bauri Twill? Eu não sei se esse Bauri Twill é esse evento aqui, né, da aprovação de caçada, mas eles responderam o quê? Os cupons de desconto obtidos podem ser usados em Bauri Twill 2 estágios mais tardes. Por exemplo, cupons da primeira fase pode ser usados na terceira fase, cupons da segunda fase pode ser usados na quarta fase. Não entendi se, tipo assim, se você desbloqueia esses cupons, você pode utilizar aí até duas fases depois, por exemplo, aqui é a fase 3, vai poder usar na fase 4, fase 5, eu não tenho certeza, tá? Se isso aqui veio bugado, ou você comprou e se... Tipo, comprou na fase 1, tava funcionando ainda na fase 2, na fase 3? Comenta aí, como eu não comprei, eu não sei, beleza? Beleza, no caso, agora, só isso que nós tivemos de nota de atualização, mas nós teremos, obviamente, mais 3 eventos, possivelmente novos, que seria a troca limitada, que eles não anunciam aqui, e também teremos a masmorra do modo história de Sukiyo, que dará aquelas recompensas pra gente usar na troca da masmorra, que normalmente a gente pega 3 fragmentos de livros azuis e 3 gemas avançadas, mas algumas coisas aleatórias, como poeira de oricalco, cupons de visuais, flores e por aí vai. Então, teremos esses eventos a mais, que não foram anunciados aqui, que é de praxe, quanto vem o personagem novo, vem essas masmorras do modo história também, fechou? E é isso, agora eu gostaria de falar pra vocês algumas opções que podem destacar nesse PVP M. Lee. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar, beleza? Então, primeiro, imortalidade. Esse PVP M. Lee, a galera vai perder muito PV, então vai ser lutos que devem ser definidos muito rápido. Então, uma Atena, por exemplo, que tem a sua imortalidade e também o nosso Shun Sapuri, eles seriam um dos destaques de imortalidade que podem aparecer bastante aí no PVP M. Lee pra proteger alguém estrategicamente. Cura, eu não sei se vai ter muita cura pelo PVP M. Lee ser muito rápido e tal, pode aparecer, mas eu acho que deve aparecer mais, talvez, o Shun M. Lee. O Shun M. Lee vai aparecer mais, porque ele não gasta energia, ele pode oferecer outros combos também. Galera que tem uma sobrevivência maior, tipo, é, Borboletão, por exemplo, pode aparecer mais aí também, tá? Saori, talvez, apareça com a Albafka, não sei se vai aparecer Saori, né? Talvez a galera no início testando a Saori pra ver se vai vingar ou não, mas não sei se ela vai vingar da mesma forma que o Albafka também, porque como vai, dependendo das lutas, terminar, às vezes, na rodada 2 ou 3 mesmo, né? Por causa do dano, talvez não tenha tempo ainda do Albafka transformar o veneno em sangramento. Então, por isso que eu acho que o Albafka deve flopar aí. Uma dúvida é o Camus, já que eles falam que vai causar dano no início da rodada, e no início da rodada, o Camus, ele vai ficar no Skiff. Mas o que vai ser ativado primeiro? Vai ser ativado o Skiff do Camus, a cura do Shun, ou vai ser ativado o dano? Tipo assim, né? O dano vai vir antes da cura do Shun? O dano vai vir antes do Camus ativar o Skiff? Se não, se o Camus ativar o Skiff primeiro, e aí depois causar o dano, pô, vai ser da hora, né? Porque aí o Camus já vai causar mais dano. Lembrando que nesse sábado eu vou trazer o vídeo pra vocês, né? Eu flopando ou não, três lutinhas aí pra vocês, beleza? Quem mais aqui que eu posso falar pra vocês que podem destacar? O Shiryu Divino, caso ele seja desbugado, obviamente, né? Porque como a galera vai perder muitos pontos de vida, o Shiryu vai poder colocar mais shield, vai poder dar mais contra-ataque, e ele vai ter uma certa vantagem, principalmente em outros tipos de personagens que vão ter vantagem, que são os atacantes em área. Como vai perder muitos pontos de vida, então quem tem ataque em área vai facilitar bastante e eliminar vários alvos. Destaque para Thanatos, obviamente, não vai ter banimento, né, galera? Então, Thanatos aí com seu poder final vai poder causar bastante dano. Eu não lembro se o poder final dele enche com o ataque do efeito do PVP melee, eu acho que não, tá? Temos também aí o Araia Chique, mas o Araia Chique ele é papel e tal, e tal, é mais perigoso, o Araia Chique, só se tiver alguma proteção, sei lá, o Shiryu Divino, enfim. Teremos também aquele time ofensivo do Tapinha, né, principalmente aqueles com o exceus, com o desacelerador. Então pode ser uma boa aí também, tá certo? Outros que eu posso destacar aqui, obviamente, em todo canto vai aparecer a Comandante Pandora, né, oportunidade de usar ela sem banimento. Então você tem que estar preparado aí contra uma Comandante Pandora, beleza? E os destaques seriam esses. Pode ter algum redutor de dano, início para atacar, como o Aldebo Divino, ou o próprio Shonsapuri. Aí o Araia Divino, caso seja protegido também por um Shiryu Divino, um Shou M.M., poderá aparecer porque ele é um atacante de vários alvos, é quase um atacante em área, né? Então ele vai ter essa vantagem aí também, beleza? Então esse aí foram os destaques, para finalizar, o último destaque vai ser o Sukiô, tá galera? O Sukiô vai aparecer provavelmente porque, cara, é a cara dele esse PvP M.L. Vai perder ponto de vida e vai aumentar o dano do Sukiô. Obviamente, se você está nessa vibe de dar as 40 diárias para otimizar as suas gemas, na primeira semana só compra os bilhetes e deixa aí para a segunda semana, né? Que aí a segunda semana você vai poder utilizar o Sukiô. Eu não vou poder utilizar para fazer o vídeo, né? A menos que a sorte me traga ele aí em até 40, 80, 120, 160 gemas, será? Mas o Sukiô também, ele vai dar uma brilhada por causa disso também. E tem o Alône, né? O Alône também é interessante, ele vai perder ponto de vida, vai valorizar aí a troca de vida e qualquer coisa ele fica invisível, vai bem um pado também, beleza? Não esqueçam das apostas do Jamiel, que inclusive ontem eu postei o vídeo do Jamiel chinês, né? Mostrando aí o Sukiô e o Ayori, que a galera está usando o Ayori de debuffer lá também. Se vocês viram, o que vocês acharam? Se vocês chegaram a comentar, para quem não viu, olha lá, que inusitado ficou. E amanhã a gente vai conferir se realmente o Jamiel global vai ser cópia do Jamiel chinês, né? Então é isso, galera, vou ficando por aqui para mais vídeos. Vai ter esses que eu disse nos cards, o PVP Mili, Rainha da Morte dos Dois. Vai ter aí o do Jamiel chinês. Vai ter também o nosso pegar a banner até 350 gemas. Tem isso aí na tela, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho